Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! 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 Amém. 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 Vamos aplaudir! Essa é a cobra-cangue de gastronomia. Atenção, componentes da Olímpica. Por favor dirigir seu ônibus para se arrumar. Ok? Componentes da Olímpica. Os participantes da Olímpica. Do que o por favor dirigir um comendante. Um, o por favor dirigir seu ônibus para se arrumar. Em! Tu, 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 tu… Do que virou? Dómalos. Tornou. Tu, 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 tu. A CIDADE NO BRASIL